Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou trazer para vocês uma dica aí para desencardir meias. Isso mesmo, gente. Olha só a situação que está estas meias aqui. E meia é difícil de lavar, né? Você bate na máquina, tem que estar esfregando senão não limpa. E não dá para colocar água sanitária porque senão estraga tudo o elástico das meias e ainda as brancas ficam todas amareladas, né? Então esta dica vai ser excelente aí para você. Está gostando? Então já deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva. E você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Comente aí de que cidade você está me assistindo para que eu possa te mandar um grande abraço. E olha só, agora que já vimos tudo como está estas meias, não está nada limpas, né? Vou deixar um par de cada uma aqui, gente. Quer dizer, um pé de cada uma para que nós possa comparar depois. Nesta bacia eu vou estar acrescentando aqui duas colheres de sopa de sabão. Gente, esse sabão em pó aqui é aquele multiplicado, por isso que ele está assim, tá? Então vamos colocar aqui ó, duas colheres de sopa de sabão em pó. E também vamos estar acrescentando aqui o bicarbonato de sódio. Isso aqui é ótimo para limpeza, né? E se você compra e utiliza sempre o bicarbonato, gente, procura comprar na casa de... que vende produtos de limpeza, que sai bem em conta para vocês. Vamos acrescentar aqui um litro de água bem quente, tá? Para que possa se misturar e desmuchar bem aqui o bicarbonato com o sabão em pó. Também vou acrescentar aqui o nosso clareador removedor de manchas, gente. Três colheres de sopa de água oxigenada volume 40. Quanto maior for o volume da água oxigenada, melhor vai ficar. Vou colocar aqui o resto da água, mas você coloca a quantidade que é para cobrir o que você for pôr de molho aí. Se for meia ou panos, tá? Olha só como que tá. Então você tem que colocar o suficiente de água, porque se não cobrir... Gente, isso aqui eu tô tirando os pelinhos da Kira, que eu coloquei ali no chão e ela foi e deitou em cima. Olha a situação, gente. Eu vou deixar esses dois pés para aqui, ó, os dois pés de meia ali, para nós compararmos depois o quanto limpou. Mexa bem. Eu estou mexendo aqui com a colher porque está bem quente a água, tá? Vou misturar bem aqui dentro para que possa agir. Gente, se você tem como deixar no sol, pode colocar no sol. Eu tô fazendo agora pela manhã, vou deixar o dia inteiro ali no sol e amanhã cedo eu vou mostrar para vocês como que tá isso daqui. Coloque uma sacolinha para que fique bem abafado. Nisso vai esquentar. E se você deixar no sol, vai ficar o dia todo ali naquele vapor. Isso aqui limpa, remove qualquer mancha. Se você colocar assim, panos de prato, você vai ver o quanto vai clarear seus panos de prato, vai ficar tudo branquinho. Vou deixar aqui e amanhã eu volto mostrando para vocês. E aqui está, gente. Deixei de um dia para o outro de molho. Como eu disse para vocês, eu ia deixar no sol. Eu deixei no sol. Então, o poder de limpeza dobra, viu, gente? Pode deixar aí que vocês vão gostar. Olha só para vocês verem o quanto que já clareou as manchas, mesmo sem esfregar, sem lavar. Olha aí. Mostrar aqui, eu quero achar. Olha, aquela uma que eu mostrei ontem para vocês, que eu deixei um pezinho ali, ó. Olha só que maravilha. Como que limpa, viu, gente? E essa aqui é aquela meia branca. Dá uma olhada, nem parece a mesma. Vou pegar o outro pé para que nós possamos fazer a comparação. Olha só, gente. Olha essa outra aqui, como que estava. Dá para ver a diferença, né? Mesmo sem esfregar. Então, é isso, gente. A dica de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí na casa de vocês e volta a comentar aqui para mim o que você achou. Ó, um grande abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like aí para o canal. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Amanhã tem mais dicas. Dicas simples da minha casa para a sua.